A loja pode encerrar, mas a terra é pro fono Tome cuidado com aquilo que pedi Meus perdi a tranquilidade, quem vive vai destruir Presta atenção, nunca vi o que escolher Onde não é bem-vindo, quando se é bem-vindo Amanhã não me deixa contato, não é bem-vindo A loja pode encerrar, mas a terra é pro fono Tome cuidado com aquilo que pedi Meus perdi a tranquilidade, quem vive vai destruir Presta atenção, nunca vi o que escolher Onde não é bem-vindo, quando se é bem-vindo Amanhã não vejo A loja pode encerrar, mas a terra é pro fono Não é bem-vindo, quando se é bem-vindo, quando se é bem-vindo Meus perdi a tranquilidade, quem vive vai destruir Presta atenção, nunca vi o que escolher Onde não vai ver tudo, quando se é bem-vindo Onde não é bem-vindo, quando se é bem-vindo, quando se é bem-vindo A loja pode encerrar, mas a terra é pro fono Onde não é bem-vindo, quando se é bem-vindo, quando se é bem-vindo Onde não é bem-vindo